Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui vários motivos super legais pra vocês usarem esta belezinha aqui que se chama Kindle. 2017, finalzinho de 2017, e eu ainda encontro pessoas na rua, né? As pessoas me encontram, na verdade. Quando eu tô com o meu Kindle lendo, as pessoas chegam pra mim e fazem, e se aquele negócio de ler, e se eu acesso a internet? Né? E é uma verdade, as pessoas não conhecem direito ainda. Então a gente veio aqui pra mostrar porque isso aqui é uma maravilha. Inclusive, foi mais retrasada, eu tava lendo também, na reunião de família, minha gente ficou se olhando, é isso aí. Meia desconfiada. É, e as pessoas ainda não entendem pra que serve o Kindle, então vamos dizer aqui. Muitos não pensam ali, tipo, não, pra mim, livro, só se for físico. Eu gosto de pegar no livro, eu gosto de sentir o cheiro. Ei, eu já disse isso, viu? Eu já disse isso, mas aí a gente vai trazer esses pontos. Aqui pra vocês agora. Primeiramente, que você lê um livro, é a coisa mais assim, que você olha, você percebe logo, de cara. É a praticidade disso aqui, minha gente. Você ler um livro aqui é a coisa mais prática do mundo, porque é pequeno, é fácil de passar as páginas só tocando de um lado da tela. O peso é quase nada, comparando a um livro comum. Enfim, cabe em qualquer lugar. Não é como um livro imenso que você tem que levar pra lá e pra cá. A praticidade é 100%. Fora que não amassa, né? Fora que não amassa, é a melhor coisa. E tal, tendo uma capinha dessa, por exemplo. Já tá, já levou, tem vários livros aqui que você pode escolher. Inclusive, já é outro ponto. Sim. A memória é muito boa. Geralmente, eu deixo o meu imenso avião e ele passa meses sem descarregar. Passa, e o pior que é verdade, viu? É. Ultimamente, eu tenho esquecido de botar um avião, mas ainda dura tipo semanas. Exatamente. Aproveitando essa questão ainda de praticidade, uma coisa que é maravilhosa pra mim, pra Carol, pra todo mundo que tem um Kindle, especificamente esse modelo que é o Paperwhite, é a possibilidade de você ler no escuro, minha gente. E não existe coisa pior do que você tá lendo um livro com a luz acesa no seu quarto, na cama, de noite, e você quer dormir, só que você tem que precisar de apagar a luz. É a pior coisa. Aqui, você simplesmente lê. Eu, por exemplo, divido o quarto. Então, quando a minha mãe quer dormir, entendeu? Eu não sei como ler. Não tem condições. Então, ó, o Kindle... Melhor coisa. E, inclusive, algumas pessoas perguntam, ah, mas por que você não lê no celular? É a mesma coisa, umas letras aparecendo na tela, não sei o que, gente, não tem nada a ver. A tela do celular é aquele brilho que deixa você com sono, o seu olho começa a lacrimejar, você parece que fica querendo morrer. Não faz bem, gente. Não faz bem. E aí, o Kindle, ele é feito para isso, porque ele tem uma luminosidade que ele é feito pra tela, ele não é feito para os seus olhos. E aí, você também pode controlar esse brilho. E está parecendo que a gente foi pago pela Amazon. Não fomos, não fomos. Mas a gente não pode... Inclusive, por favor, vamos pagar a agenda. Ah, mas se quiser, pode pagar. Mas, por enquanto, não estamos pagos. A gente só gosta mesmo. A gente decidiu fazer pela praticidade e porque algumas pessoas também perguntam. Outra coisa maravilhosa que a gente tem aqui neste aparelho chamado Kindle, leitor digital Kindle. Não é verdade. É sim. É a possibilidade de ver quanto tempo falta pra você ler o capítulo, quanto tempo falta pra você ler o e-book inteiro e a porcentagem em que você se encontra no livro. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você está lendo e acaba se tornando uma meta pessoal. Você fica jogando consigo mesmo pra saber em quanto tempo você vai terminar aquele livro. Além disso, outra possibilidade, coisa mais fácil do mundo, fazer uma marcação aqui. Ah, ótimo. Eu amo. Não é... Por exemplo, eu gosto muito de marcar meus livros com post-its, frases que eu gosto. Só que você marcar aqui, bota o dedinho, arrasta. E, inclusive, todas as marcações que você faz, marcações e notas, que você também pode fazer notas escrevendo aqui no próprio Kindle, elas ficam todas juntas numa seção deste aparelho. Outra coisa muito prática também é que você consegue, por uma conta da Amazon, sincronizar todos os seus aparelhos. Pode, quem sabe, ler pelo computador e aí ele vai sincronizando tudo direitinho. Se o Kindle tiver conectado à internet, aí ele já deixa lá aonde você parou e aí quando você abrir em outro aparelho, vai estar no cantinho que você deixou. Outra coisa que isso aqui propicia, minha gente, é a economia com livros. Você, obviamente, vai ter que pagar um valor por isso aqui, que às vezes, né, um pouquinho... A gente pensa que é caro, mas não é, porque você coloca tudo aqui dentro e os e-books são, ainda são, na verdade, um pouco caros, né? Mas a Amazon nos propicia muitas promoções, vez ou outra, que a gente encontra livros por R$3,00, R$4,00 de graça. Algumas vezes eles oferecem. E, além disso, a gente tem a opção do Kindle Unlimited, que é a assinatura da própria Amazon, que você pode pegar até 10 livros grátis por vez e tem muitos livros legais que valem a pena de verdade pra ler. Quando você quiser e não tem tempo pra devolver, só que quando você passa de 10, tem que devolver um pra pegar outro. O Kindle também é uma oportunidade muito boa pra gente conhecer autores independentes, porque muitos deixam lá disponíveis gratuitamente, ou então já colocam lá no Kindle Unlimited por um precinho bem massa que a gente conhece. Uma galera que, muito provavelmente, a gente não conheceria, né, na grande circulação literária, né, das editoras, das grandes editoras. Vale dizer aqui que esses são alguns dos benefícios de se ter um Kindle na sua vida, porque tem outras configurações que você pode mexer aqui, pode descobrir, pode explorar outras coisas. Inclusive, varia muito as configurações se você tem uma conta da Amazon brasileira ou uma conta da Amazon americana, que são assuntos pra outros vídeos, né, que demoraria um pouco mais de tempo, talvez. E, se você tem interesse em comprar uma maravilha dessa, minha gente, aqui no box na descrição tem links maravilhosos com os preços mais baixos do Booktube para comprar aqui na Guilherme. Não sei se fomos muito claros, não sei se a gente conseguiu convencer as pessoas que ainda tem esse pensamento de que livros são livros físicos e acabou, mas eu espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho, né, sobre como é que se usa, no sentido de como é prático, tem essas belas urnas aqui. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Kindle e que a gente possa responder, é só deixar aqui embaixo também. E se você tem aquela dúvida entre comprar e não comprar, espero que essas dicas tenham ajudado um pouquinho nessa decisão. E se for comprar, usa o link da gente. Há! Vale lembrar, inclusive, uma observação é que antes de ter o Kindle eu tinha um leve e ele quebrou uma vez, eu consegui trocar, mas ele quebrou de novo com pouco tempo e era um aparelho que não é tão forte quanto o Kindle, pelo menos na minha opinião, no meu caso não foi, o Kindle foi uma escolha acertadíssima. Esse vídeo, ele realmente tá aparecendo no public, mas a gente jura que não é, minha gente, é só o dia a dia da gente mesmo. Se você assistiu esse vídeo até este ponto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, comprar o Kindle com o nosso link e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!